Eu gostaria aqui de fazer um comentário na questão de uma nota feita por senhor Paulão. O senhor Paulão faz as suas notas de forma para tentar jogar as pessoas contra o vereador Lulinha ou tentar usar o nome dos vereadores desta casa e dizer que todos os vereadores desta casa estariam insatisfeitos com a minha liderança do governo. Além de tudo, fez a conotação, tentou fazer uma gravação comigo, porque eu não quis fazer essa gravação com o senhor Paulão. Ele tentou de toda maneira, travou a porta aqui para não sair daqui de dentro do plenário para que a imprensa, o rapaz que estava filmando, fosse me filmar. Eu disse a ele que eu não estava, não queria, não iria dar entrevista, porque é meu direito que me assiste, dou entrevista no horário que eu bem quiser. Não sou obrigado a dar entrevista a ninguém. Várias pessoas de forma educadas que têm me procurado da imprensa têm um dado entrevista. Nunca me furtei de dar uma entrevista, mas da forma que o senhor Paulão tenta colocar a gente dessa casa, os vereadores, da forma que ele joga para a imprensa, é uma forma para tentar prejudicar a gente aqui na casa, da maneira que ele quer tentar cessear o direito de ir e vir do vereador nessa casa. Tentar travar a porta para querer que a gente dê entrevista a pulso. Me segurou aqui na frente, na frente estava a Madalena, estavam outras pessoas, testemunha. Ele travou a porta para mim não sair. Quando eu saí que fui para o meu escritório, do outro lado normal, atravessei a rua, ele começou a filmar e disse que eu estava correndo, que eu estava correndo, que eu estava com medo. Eu gostaria de dizer ao senhor Paulão que ele me respeitasse como eu respeito ele. Sou um vereador, sou uma pessoa, sou um ser humano. E você disse que essa casa está vivendo um verdadeiro inferno astral. Não está vivendo não. O prefeito é um cara íntegro. O que não está usando de bondade aqui é quem o prefeito indicou para ser líder, para continuar sendo líder do governo. Líder de uma câmara de vereadores, representando o prefeito. Prefeito, olha com atenção. Não estou aqui querendo prejudicar a pessoa do vereador Lulinha. Mas como líder, ele está, infelizmente, não está equilibrado, sintonizado em defender o governo, que é honesto, que é sincero, que é íntegro e que tem compromisso com a cidade de Feira de Santana. Outra coisa, outro questionamento que eu quero fazer, como é que ele volta, pede para todos os colegas, inclusive o vice-líder pediu para votar por três sessões. Quando eu abri mão, o presidente da câmara me solicitou no microfone para que nós abríssemos mão por três sessões, por mais três sessões, eu ainda coloquei a minha rúbrica no documento. E ele, mais uma vez, votou contra. Votou contra a casa, contra os colegas, contra o próprio governo. Uma pessoa dessa não pode, não tem equilíbrio emocional para poder representar um prefeito que tem equilíbrio e que está chegando na cidade para fazer a diferença. Debate acontece em todas as câmaras. Discorda de um projeto de um colega vereador. Isso é normal no parlamento. É normal na Câmara Municipal, é normal na Câmara Estadual, é normal na Câmara Federal. Sempre tenho conversado, falado, esse projeto tem interesse, esse projeto não tem interesse, esse projeto é importante, esse projeto é incursional. Apenas eu tive aqui uma discórdia, aqui na questão de debate, com o vereador Isaías. Saindo correndo o líder do governo, não se sabe o motivo da correria do líder do governo. Meu líder, meu líder! Vixe, quase quebra o carro. Nesse momento o vereador Lulinha saindo desesperadamente. É o carro, vereador! O vereador correndo, né? Já que foi várias denúncias contra o vereador Lulinha. Não só aqui, em Feira de Santana, mas no geral tentando menosprezar a minha imagem. Mas o povo, Paulão, me conhece. O povo de Feira me conhece, tanto é, Paulão, que eu já fui eleito quatro vezes. Paulão, eu não preciso... Eu não preciso dar dinheiro para ganhar troféu. Meu troféu, Paulão, que eu ganho, é o povo me dar nas urnas. Eu não preciso pagar, como já aconteceu nessa casa com V. Exª, quando o Roque Pereira disse a V. Exª que comprou o troféu e estava te devolvendo o troféu na frente de todo mundo aqui. Que o troféu tinha sido comprado. Eu gostaria que você me respeitasse como eu lhe respeito. Você tem a mídia na mão, você tem a imprensa, é direito, dever da imprensa, divulgar os fatos. Agora, aumentar os fatos, ou inventar calúnia, ou inventar falsidade, ou tentar menosprezar, ou tentar formar ideias totalmente diferentes do que acontece aqui na casa. Isso aí é errado, que os outros da imprensa não fazem isso. Eles colocam fatos verídicos, eles colocam os fatos verdadeiros. Agora, eles não aumentam o fato. Você aumenta o fato, coloca da sua maneira. Então, eu gostaria de pedir a você, pelo amor de Deus, me deixe em paz. Pelo amor de Deus, me deixe em paz. Cuide da sua... O tempo de vossa excelência encerrou. Você cuide do seu programa, do Caldeirão do Paulão. Você cuide do seu programa. Agora, me deixe em paz. Se você mexer comigo, nós vamos para a justiça, viu? Estou avisando.